Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Não dá não, é muito besteira. Ai, Deus. Não é isso não, não. Vamos lá, vamos lá, é sério, é sério. Tá, é... Eu estou aqui, nas minhas mãos, o livro Drácula de Bram Stoker, tá? Eu adquiri esse livro no ano de 2002, é... Eu botei uma dedicatória aqui, ó. Tá nem embaçado, mas dá pra ler, então eu vou ler. Adquiri este livro na Praça General Osório, em Ipanema, em 15 de novembro de 2002. Então tem uma assinatura, Paulo, 2002. Então, é... Eu comprei esse livro, né, porque eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler, acho que um livro ele fala mais do que um livro, do que um... Um livro fala mais do que um livro, não. Um livro fala mais do que um filme, certo? E o que eu conhecia do Drácula era toda a história que eu tinha em histórias em quadrinhos e filmes, né? Então, por curiosidade, eu sempre quis esse livro. E eu tive essa oportunidade de ter esse livro aqui, né? É... Suzano, né? Uma empresa que fez o patrocínio cultural, né? De nova cultura, né? Ele é preciso, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Tradução... Vera M. Renault, Grácula de Bram Stoker. Deixa eu ver editores... Eliel Silveira Cunha... Fernanda Cardoso... Revisão Levon... E a Cumbia... Eu não sei nem se estou lendo certo, né? Editoras de Arte... Ana Sueli S. Dobon... Dobon... Mônica Maldonato... Acho que é isso aí. Então... É... Eu vou colocar isso no canal... Porque a minha pretensão é fazer essa leitura aqui em voz alta do livro, tá? Ahn... O livro me surpreendeu, né? Porque era totalmente diferente... Diferente do que... Eu via nos livros, via nas histórias em quadrinhos, né? Porque é por meio de cartas... A comunicação... O livro tudo é... São cartas... É... Uma espécie de diário entre... Os personagens... Né? É... E tudo aqui... Ele fala de um... Do personagem... Da figura, né? É fictícia... Que é o Drácula... E ele... É contado pelos... Pelos personagens das cartas, né? Então a gente vai ali... Esse... Esse livro... No canal... É... Capítulo por capítulo... Texto por texto... Eu não sei como é que fica... São 27 capítulos... Né? É... O livro tem mais de 350 páginas... Mas... Bom... Eu já li... Pra quem... Pra quem já leu as crônicas de Gelo e Fogo... Sabe que... É bem mais longa do que isso, né? Bem mais longa... Eu ainda conservo comigo aqui ainda... O livreto que veio, né? Junto... Da coletânea... Eu comprei isso numa banca de jornal... Né? E... Achei o máximo... Caraca... Brunstoke... Aí o... Tem esse... Esse panfletozinho aqui... Esse livretozinho... Explicativo... Contando a história do escritor... Né? Tá aqui ó... A história do livro e tal... Né? Tem... Tem várias... Várias obras do escritor também... De outros também... Aí ele cita algumas outras... Outras pessoas... Né? Aqui ó... Acho que tem essa... Que é o Brunstoke... Foto... Interange... Aqui ó... Acho que é a capa... Eu vou ter que ler esse livreto separadamente... Pra explicar... Se não me engano... Essa aqui... Acho que é a primeira capa dele... A capa original... Do... Do livro... Né? Mas... Pô... Tá até enferrujado aqui ó... Os grampinhos... Né? Ó... Coisa boa... Ele cita algum filme... Ó... Tem algumas gravuras aqui ó... Tá vendo? Mas eu vou estar lendo... Pra poder... Pra poder... Pra poder... Tá explicando melhor... É... O final aqui do... Da... Final da capa aqui... Tem... Uma citação a sertões... Do Euclides da Cunha... Aqui ó... Tá vendo? Porcaria de... Porcaria de... Câmera... E é isso aí... Amanhã... De 15 de outubro... Rio de Janeiro... Bem-vinda pra Vuna... Valeu... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL